Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Manga, prefeito da cidade de Sorocaba, esse aqui é o vereador Vinícius Aitnas, fomos eleitos agora para essa gestão. Estamos aqui na Arena Multiuso, um local de esporte da nossa cidade, onde a antiga gestão comprou mais de um milhão, não, um milhão de livros, não é isso, Vinícius? Mais de um milhão. Mais de um milhão de livros por 29 milhões de reais, 15 dias antes de sair da gestão. Lembrando que nós temos 80 mil alunos, é para captar aqui o livro? Vamos para aqui, vamos para aqui para você mostrar aqui, olha, lá de livro, olha, dá volta em tudo. O problema maior não é esse, o problema maior, quer ver o que é? Ó, tudo livro, mais de um milhão de livros. Olha só, compartilha o absurdo, lá atrás tem mais, tá? Só que o problema maior não é esse, mostra aí Vinícius. Olha um dos livros que tem que falar, abri naquela página, oito. Rapidamente, ó, ó, olha o absurdo aqui, olha o absurdo. Falando de pênis, minha cintura não é fina, é um bigode no meu rosto, acho até que combina um pênis, tenho por fora e duas bolas tenho um par. Quando chegar a minha hora, não vou poder... 29 milhões de reais, para assinar isso aqui para as nossas crianças, aqui não. Então nós estamos encaminhando para a regidoria, Ministério Público, Polícia Federal, e podem ter certeza os pais que essa pouca vergonha não vai chegar para as nossas crianças. Parabéns pela sua atuação, compartilhe esse vídeo, inadmissível o que está acontecendo, tentaram fazer um estrocado e deve estar acontecendo em outras cidades pelo país. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Amém.